sentido que dá xalão caveiras brasil vamos para mais um vídeo com muita contundência como é nosso perfil e claro lembrando que você tem que chegar vivo em casa lembra a perna forte dele quando ataca a linha forte vai para trás, ataca de novo, sempre trocar a perna eu tenho que pensar na minha arma o tempo todo, se ele ataca aqui, ele está mais longe indo e o braço de controle é só fazer esse movimento, o braço de controle eu não tenho mistério quanto mais eu tenho controle dele eu tenho que diminuir a gravidade dele eu vou expirindo, coloco uma pegada no chão e puxo, vem mais vira as pernas da metade, isso, geralmente os lutadores de Jiu Jitsu, como hoje tem muito projeto social que ensina Jiu Jitsu, a gente tem que matar matar o jogo deles, como é que a gente mata o jogo deles? primeiro quando vem na perna, aqui tudo que a gente faz dentro do Krav Maga a gente não consegue treinar 100% porque quando ele entra, aumenta o cotovelo primeiro, então antes da minha defesa eu aplico o cotovelo só que para treinar com ele, o cotovelo fica muito fechado, porque fechado o cotovelo dele vai entrar a corrada, eu não tenho como fazer uma meia cotovelo então eu tenho que fazer a congelada isolada, treinar o cotovelo, bastante cotovelo, aqui a pegada vem ó, definir em cima do peito dele, descendo embaixo da escápula dele, ó, se eu defender somente como queda, como scroll ó, deixa tá com a mão na perna, então pra ele pegar a minha arma, pega a minha arma, minha perna então se eu pensar Jiu Jitsu, estou pensando em competição, esqueço que o mais importante é deixar a minha vida, fazer o cidadão de bem chegar mesmo em casa então olha o erro, onde está o erro, está pegando uma arma que tem um cinturão, aqui para uma posição de pontuação no Jiu Jitsu, é legal, vale o ponto a mão vale aqui, filha, então o que eu tenho que fazer, eu tenho que diminuir, diminuir o eixo dele, ó aqui, eu fui no braço, pega a minha arma, ó, desceu, o que acontece, o meu cotovelo não muda de lado, muda? não não mão forte, né então o que acontece, quando ele está atacando, taca a perna forte taca a perna forte eu dei vulnerabilidade aqui tá? e aí, o que eu faço? é aquele treino condicionado, não mudar de base na hora do perigo a gente ensina os dois lados, mas não se muda de base igual aqui, o cara chuta direita e esquerda não, só chuta direita no ruim, no ruim, ela está muito machucada, eu vou chutar com a esquerda o cara só soca bem na esquerda é isso aí, essa é a lei aqui a gente está treinando de dois lados para vocês terem a vivência só que na rua, eu não mudo base se ele atacar com um ou um, eu tenho que ensinar o protocolo, base direita, base esquerda base direita, normal, tá ele pegou minha arma, ó aqui é uma dada que o Jiu Jitsu me não ensina fazer o scroll o que é o scroll? eu fazia uma esgrima uma esgrima, jogando a terra por trás só que ele vai ganhar a base quando ele ganha a base, a escala só vão pegar ele vai ganhar a arma então o que eu tenho que fazer? não deixar esse escalonamento acontecer e no peito dele, vem peito, primeiro movimento peito, ele não desce mais lembra que esse movimento de peito acompanha, ó uma tubelada movimento de peito movimento de arco arco, pega minha arma aqui, quando ele faz o segundo movimento eu escalono a minha mão, ó do braço para o antebraço braço, antebraço braço para ter o controle de maior massa eu não posso nem ir direto senão eu posso perder vai ataca minha arma, ó perder então o que eu tenho para fazer? o freio eu tenho que fazer o freio dele ataca freio freio braço dele ele está vindo com vontade fazer para o outro lado de mão freio 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 faz mais força escalonamento escalonamento só um momento passando perdendo base faz força faz força faz força faz força faz força controle 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 não posso fazer essa técnica desesperada tenho que fazer a ponto a ponto a freio e quanto mais massa melhor ele é menor fica até mais fácil ele pegar agora minha estrutura maior vamos pegar ele fica até pior ele já montou no meu braço você não quer abraçar? eu não quero abraçar? eu não quero abraçar? isso 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 vai vai puxa puxa vai isso meu corpo isso isso ele está eu não quero abraçar tudo é tudo tudo